Tá louco de xolapa de novo, humilidade Isso aí, vambora! Vambora Xing Ling! 25 de março, hein? Olha lá, caindo sozinho, olha Meu amigo Xing Ling, pela terceira, velho! Aí sabe, aí Sabe o que aconteceu aqui? Eu pisei no freio Aí não, né? Agora eu coloquei a ponta do pé na pedaleira Viu certinho, isso aí Eu pisei no freio Não veio não, não veio O caçula aí não acelerou não, ué Tô entendendo Tá só treinando Rapaz, isso aqui é meio dia pra essa turma tudo Não é nada, rapaz É, conheço minhas primas